Música Uma onda de transmissão promete alcançar centenas de pessoas em Campina Grande. O foco do Rema deve se espalhar por toda a cidade. Há registros que várias pessoas estão remalizadas nos bairros Dinamérica e Distrito. De acordo com estudos, os efeitos colaterais apresentados são irreversíveis. A repórter Thaisa Santana está com um casal que apresentou sintomas depois de um aparente contágio. Thaisa. É isso mesmo. O Rema está se espalhando por todos os lugares. E nós estamos aqui hoje com uma dona de casa que identificou que o seu esposo já remalizou. Olá, Sara. O seu esposo está com todos os sintomas? Está com todos os sintomas. A primeira coisa que eu comecei a perceber que estava de estranho, assim, é porque ele disse que o nome dele não é Abraão mais. Agora é Abraão, né? E aí ele passa o dia todo assim, como vocês estão vendo, ele fica chamando a existência e as coisas dentro de casa, né? Eu passei um ano pedindo um airfryer pra ele. Ele disse que não ia me dar porque é crente, é humilde e não tem essas coisas. E aí é assim o dia todo, né? Eu pedi a airfryer, como foi, ele só apontou ali pro canto ali do balcão e disse, ah, já é airfryer. No outro dia a airfryer estava lá, né? Então, assim, ele não tinha muito carinho comigo, ele só me dava um abraço no meu aniversário. Vou compor a sandália pra você, viu? Agora é assim todo dia, né? E ele não fala nada negativo, né? Não deixa ninguém falar nada negativo aqui em casa. Então, assim, ele pegou o Rema, eu tenho certeza disso. Bom, é mais um que remalizou. Agora a gente mostra outro caso de uma pessoa que pegou o Rema. Um homem foi remalizado por uma colega de trabalho. Mais detalhes com a repórter Isabelle Silva. É isso mesmo. O Rema continua se espalhando por toda a cidade. Eu estou aqui com o Ananias, que afirmou pra gente que também deseja pegar o Rema. Isso porque ele observou uma colega de trabalho que também remalizou. Ananias, quais são os sintomas que você observou? Ó, deixa eu te falar, viu? O Safira era uma pessoa complicada demais. Hoje ela é a melhor funcionária aqui, né? Era uma pessoa que sempre chegou atrasada. Hoje ela chega seis e meia da manhã pra evangelizar Joãozinho, nosso zelador. Então, uma pessoa muito comprometida com o trabalho. O chefe pedia o terceiro relatório da semana, ela estava terminando o primeiro. Hoje faz tudo em dia, é a melhor funcionária. Então, assim, eu desejo isso pra mim, porque é uma pessoa que ama fazer o bem, né? Sempre traz presentes pros outros aí. Então, nós, eu quero isso mais pra mim. Pois é, você conferiu aí o depoimento de Ananias. O Rema continua se espalhando. Voltamos ao estúdio. Segundo especialistas, lá fora os sintomas isolam. Mas aqui, eles conectam. Em casa, no trabalho, na faculdade. Se você tem o Rema, você deve transmitir. É o que aconteceu com dois estudantes. Thaís e Santana. É verdade, Lucas. Bem, eu estou aqui numa universidade local, onde alguns alunos já foram remalizados. E os sintomas do Rema estão se espalhando por todos os lugares. Bem, eu vou entrevistar agora dois estudantes aqui da universidade que vão falar um pouquinho de como eles estão se sentindo. Me fala o seu nome e quais são os sintomas. Bom, antigamente era Cleiton. Hoje é Cleiton de Jesus, a glória de Deus. O sintoma é de mudança, né? Hoje eu vivo o que a Bíblia diz que eu devo viver. Vivo pela fé em Cristo Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É, vocês estão vendo que os sintomas realmente são intensos. Estamos com outra aluna. Qual o seu nome e quais os sintomas? Meu nome é Paula de Tarso. Realmente os sintomas, eles são muito intensos. É muito forte, assim. É forte. Sabe, antes eu vivia pela palavra de Platão, né? Que ele dizia, eu só sei que nada sei. Mas hoje eu sei. E eu sei que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Desculpa, Lucas. Bom, Lucas, o REMA está se espalhando mesmo. E é com você aí no estúdio. A expectativa do Ministério da Palavra é que até março, 500 novos casos sejam confirmados. Esta nova onda transmite vida em vez de morte. A atenção para os sintomas que o REMA causa. Você que não pegou o REMA, mas já ouviu essa palavra, é um caso suspeito. A gente fica por aqui e em breve atualiza a situação do REMA na cidade. Até mais! Gente, está muito calor aqui, não é verdade? Estou morrendo de calor. Vou morrer demais aqui. Pelo amor de Deus. Não é negativo não, minha irmã. Você não está morrendo não. Estou vivendo. Está isso. Estou vivendo de calor. Estou com calor. Só calor. Amém. 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 Amém.